Obrigado. Hello friends, very good afternoon to all of you. Hello friends, very good afternoon to all of you. Hello friends, very good afternoon to all of you. Hello friends, very good afternoon. Hello friends, very good afternoon. Hello friends, very good afternoon. So, here we go. 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 Okay. So, here we go. 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 Não é assim, o que é? E aí 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 Néstor Parque é o nome da por aqui, porque aqui é o o Rio de Janeiro, porque o sifir é o Tendua é Tendua e o Tiger é muito diferente Tendua bem o somente Tiger é muito gostosa Então, aqui é o parto de Jascar Range já disse que no Jascar Range qual é o que eu falo de Jascar Range? disfrutar Parque é aqui, vamos lá, antes de ir mais um grande importante informação, depois de todos vocês, os estudantes querem estudar em Static GK, ou querem continuar, não querem que, 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 então, o Batch vai ter que, então, o Batch vai ter que, você vai ter que todas as coisas, em Hindi, em inglês, em inglês, em PDF, em lecture, tudo está disponível, aqui até que MCQ e previous year, então, agora, vamos ver o próximo vídeo, então, estamos a perguntar, qual é a pérdha, qual é a pérdha, é que, é que, é a pérdha, um minuto, eu vou beber para depois, eu vou beber para, eu vou voltar, eu não acredito que tem no meio do mundo que o mundo que a gente quer que a gente que é o que já está em viro em vamos ver aqui aqui tchau aqui antes aqui 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 Lik準備gram depende de você days aí, você não vai que Kazi Renga Kazi Renga Kazi Da Kazi Rider Kazi Renga Kazi Renga Kazi Renga E aí Tanto, Tanto, Tanto Em inglês na forma escreveu Não é devido a dizer para que você vai diminuir E eu deveria me dizer que você precisa aumentar Não é devido a ter em tamanho Aqui ele, no Elm de Cazinag International Park O Elm de Cazinag Rastri Aúdhyan O Elm de Cazinag O Elm de Cazinag O Elm de Cazinag O Elm de Duzir a Dússiga O Elm de Cazinag Exitivirus em também. Então, eu não sei o que é, mas isso também é o caso de Kazi Naga. Agora, o que é 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 o que é? Kishtvar National Park. Olha, o que é o que é Kishtvar National, Kumar Chandragopta. O que é o nome? Então, o nome é muito grande, Kumar Chandragopta. Chandragopta, eu já lembro de um nome. O que é que é? O que é que é que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 Pin Valley National Park é É isso que você já está Puxa para saber que o qual é É que nós estudamos em detalhes Depois de nós nos perguntarmos Então, nós nos perguntamos Porque nós estudamos Temos que o que é Então, nós estudamos Aprende em menteir Aprende em menteir Que qual é Que coisa para que O que é o que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?